e boa tarde meus amigos e aí gente como é que vocês estão tudo bem aqui no meu sítio vou mostrar para vocês os animais que eu tenho aqui nunca mais tinha feito vídeo deles para vocês com essa agonia da plantação de melão nesse tanto eu encosto ali só para mostrar vocês tá com essa plantação de melão acabei me dedicando mais ao melão para os vídeos do melão mas vou mostrar aqui para vocês como que tá minha criação ó essa daqui já pariu não sei se não lembro se eu tenho vídeo dela mostrando a cabrita como é que já tá tamanho cabrita grande crescida ela é uma cabra que não é muito grande mas a cabrita bem bem crescida mesmo desde pequena e aqui eu joguei alimentação para elas nessa cabra que ainda tá amamentando esse cabrito e aquele outro aquela a outra cabrita lá hoje cedo acabei não tendo como vir colocar ração para elas cabra tá até com a barriga baixa né carneirinho ali ó e tem essas duas ovelhas aqui ovelha tá bem gorda olha o bode o anglo nubiano essa marran também e a outra cabra o filho dela não sei se vocês lembram o filho mocho ela pariu de dois um gato acabou comendo e o filho dela eu acabei levando para o sítio do meu pai né levei o filho dela levei o irmão dessa cabrita aqui né e levei o anglo nubiano o outro tartaruga da outra cor né e os bichinhos estão aqui ó comida no coxo silagem de capim joguei aqui é aqui nós conhecemos como lã de seda bofão bofó né aí na propriedade de vocês como é que se chama fala para a gente aí aí pessoal é elas acostumaram a comer só a silagem sem sem ter que colocar o milho xerém por cima o farela alguma coisa por cima né elas acostumaram a comer e aí a gente vai jogando no coxo no outro dia chega olha ovelha como é que tá aqui ó somente dando isso porque comida da natureza mesmo praticamente não tem né tudo seco um buzeirinho como é que tá já tem um burro né já grande aí dentro não tá no ponto ainda mas já estão crescidinhos é os outros ainda não os outros ainda não nem folha ainda saíram então estão bem florados mas não saiu flor creio que seja por conta dessa umidade que eu tava jogando aqui água no nesse capim diminuir bastante por isso que ele tá dessa forma as cabras já estão dentro também o tempo todo então automaticamente e eu vou ter que fazer um novo plantio de capim aqui aqui para o pé de um buzeiro eu coloquei os três micros então quando eu molho o capim né aqui os micros estão molhando o pé de um buzeiro por isso que ele tá assim com a com a folha já bem saída para proteger as as flores né e aqui os animais estão aí vídeozinho para vocês nunca mais eu tinha feito agora eles adoram viu gente esse é planta de leite né olha só aqui ó o cabritinho aí filho daquela cabra é uma cabra já com certa idade ela comendo lá a silagem silagem de capim brs capiaçu vou mostrar o capim nesse instante para vocês também vocês verem como é que tá olha aí ó como me gosta muito e olha o show de bola viu e na região de vocês aí elas comem essa algumas pessoas já comentaram falando que elas não gostam não comem né pois as minhas aqui ó só não como se não tiver e aí ó e é pessoal o show e mostrar para vocês aqui ó como é que tá os pés de pinha os pés de pinha estão todos bem florados tem pinha de todo o tamanho aqui ó é quase boa essa daqui é tão grande ó pinha ó pinha aqui ó aqui também é bastante pinha né que também ó ó esse outro pé aqui também ó ó e no tapinha ó ó e é um tapinha graças a deus todos os pés estão produzindo primeira produção ó é primeiro assim né e já teve alguns pés que colocaram algumas antes aí vocês viram aqui ó vem saindo duas no mesmo galho olha só Falei de todo tamanho Aqui ó Mamão Quase no ponto Querendo tirar pra Pro passarinho correr o risco de furar Tá no ponto já de tirar Olha só aqui ó Aqui também Ó Vai ter um carrego bom de pinha Eu tô achando viu Vai segurar Olha aqui ó Bastante A faixa é de uns 30 e poucos Pé de pinha Olha o capim aqui ó Como é que tá Tô cortando pros animais Só que tô jogando inteiro né Não tô passando na forrageira Porque eu já tenho aqui embaixo Ele tá passado na forrageira Então eu jogo ele inteiro Porque o bode ele gosta de comer Né A folha inteira Aí eu boto os dois Aqui é o capim Eu tava cortando também Jogando pra Pros bichos Pras cabras As ovelhas Aqui é alguns pés de leocena Eu plantei Só que as cabras acabaram entrando aqui E aí acabou que ele não teve muito sucesso Né Eu tô inclusive Eu vou até tirar Pra me plantar O capim curumim Nesse pedaço aqui Tô querendo Fazer uma Plantaçãozinha de curumim Fé em Deus Porque o curumim eu quero plantar Pra colocar o animal Pra se alimentar diretamente dentro Né Eu tenho uns dois Três pés ali Aqui tô chegando Pra mostrar a vocês Ó Como é que tá o melão aqui Ó Olha só como é que tá Já florando Viu Olha só aí As flores Se eu observar Aqui tem uma flor Ó pessoal Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Ó É Plantaçãozinha O reservatório lá embaixo Com a graça de Deus Vai dar tudo certo Pessoal Tá vendendo Melão de qualidade 20 dias de plantado 15 dias de nascido Por inteiro Né E o melão já tá desse jeito A bênção Quando Deus quer Ele prepara tudo No tempo certo Pra gente Nossa força de vontade E Deus É o que a gente precisa Capim tá todo no jeito De Fazer a silagem Triturar Capim bonito Primeira Aqui veio de Santa Maria da Vitória Cimento desse capim Pra mim Bahia Pessoal que as vezes Fica perguntando Ah Rogério Você não fala de onde você é Pessoal Eu sou aqui Curaçá Bahia Tá certo Zona rural De Curaçá Bahia Fica meu sítio Plantei alguns Pezinhos de mamão Aqui Só que não Não deu muito certo Não sei se Eu acho que é porque Tá muito próximo do capim Eles não Vocês observaram Nem flor Colocou direito Isso aqui Tem molhação Tem tudo Porém Achei bastante estranho O que aconteceu E não vai dar Muito certo não Nasceu um pezinho De melancia Aqui ó E olha quem tem Aqui ó Tem melancia Tem melancia Esperar chover Pra poder Plantar Plantar mais Melancia Aqui também Plantar milho Melancia Fé em Deus Vou até aqui Embaixo Pra mostrar A vocês O O capim Que eu tenho Curumim Que são São as As Três As três Psocas Ele tá aqui No meio Aqui ó Como é que ele tá Então eu quero plantar Pra poder Eu colocar o animal Pra comer Pra se alimentar Diretamente Sem eu precisar Cortar São quatro Socas Do capim Aqui Esse aqui Já tá no jeito De Triturar Agora vou ter que Procurar tempo Pra poder tá fazendo Isso aí Porque Eu não posso Deixar De tomar de conta Disso aqui Pra tomar de conta Do capim É verdade? Então a gente tem que Dar prioridade A cada coisa Não dá pra tomar De conta De tudo Prioridade No momento É A plantação De melão Tá gente? Então pessoal Muito obrigado Vocês que assistiram O vídeo até o final Curtiram Compartilhar Se não fizeram Façam Pra me ajudar Conto muito Com vocês Tá certo? Deixa um comentário O que vocês acharam? Ok? Obrigado gente Fiquem com Deus